Salve galera, você está em DidaFoods e hoje novamente aqui o quadro análise e react dos inscritos Vocês gostam muito, dá pra perceber mano, o último vídeo deu bom, tá ligado? Pra mim mano, passou de 40 mil, deu bonzaço velho E já vamos deixando o seu joinha aí, porque no último mesmo dando bom, não teve tantos joinhas assim Então vamos já deixando o seu joinha aí, e agora sim, bora pro primeiro vídeo Vou começar aqui assistindo o vídeo do Alex Santos Vamos ver o que ele mandou aqui pra nós, ó, campão de barro Pô mano, saudades desses campos assim né velho Pingou, cobriu os dois e... O goleiro saiu, fez um golaço ali mano, cobriu no goleiro velho Bem demais mano, a primeira jogada eu não sei se foi tipo, intencional Não sei se eles meio que se atrapalharam e cobriu, opa, cobriu Não sei cara, talvez sim, deixa eu ver É, ele protegeu, protegeu o marcador ali, ó, protegeu, ó Deu as costas ali, ó, cobriu os dois Deu ali a felicidade, mas aí depois com muita habilidade cobriu o goleiro Completando ali, fazendo um golaço de Alex Santos Nome de jogador, Alex Santos Agora o vídeo aqui do Celso Daniel Vamos ver aqui Campão de barro também, ó, tá tendo bastante campo de barro aqui É difícil achar hoje em dia mano Tipo, tão colocando grama em tudo, pelo menos aqui em São Paulo, tá ligado Enfim, vamos lá, ó Chegou, cortou um, cortou outro Cortou outro E fez um golaço ali o Celso, 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 eu coloquei um N ali, Celso, mas pra CBR né mano, deveria ter o som no final, tá ligado? Celso E fez um golaço ali o Celso Daniel Vamos ver de novo aqui mano, a jogadinha em si que eu não analisei tão bem assim Ó lá, primeiramente né, temos aqui um, 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 um menino bonito ali querendo aparecer na câmera, beleza E ali depois cobrou o lateralzinho ó, saiu, saiu Um lateral bem cobrado, diga-se de passagem Ó lá, vai, joga Jogou Não, 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 foi sacanagem isso Ele quis jogar na perna do moleque Tá ligado aquele lateral quando o cara tá, vamos dizer assim, naquela peladinha mesmo, naquele racha Você tá perto, e aí o cara vai cobrar a lateral Aí ele tenta jogar na sua perna e pegar de novo Eu acho que ele quis fazer esse tipo de jogada, jogou, tacou Mas aí a bola não voltou ó, ficou no pé ali do Celso Daniel Ele já pegou ó, girou Cacete véi, o que aconteceu aqui? Ele já pegou, ó, giradinha do Zidane E cortou, e aí passou do outro e fez um golaço Não, na verdade ele não, na verdade um menino do short azul fez o gol ali né Foi tipo o Nani tirando o gol do CR7, lembra desse gol? Então, eu nunca mais falaria com o Nani cara Golaço aí, Celso Daniel, tamo junto Agora o vídeo aqui do Felipe Dourado, vamos ver Chegou, vai cobrar a lateral, cobrou Pegou, puxou pro meio, vai chutar Ih não, chutou não, ó, fez ali um Nossa, 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 golaço Tá louco mano, o bicho tem um controle de bola bom velho, olha isso Presta bastante atenção no controle ó, olha isso mano, olha isso ó Teitei, pô velho, benzão ó Teitei, pronto Chegou Nossa senhora, o outro, lutou uma capoeira ali o 10 mano Ó, ó a capoeira ó Tiquitim, tim, vem de novo Tiquitim, tim, tiquitim, tim, 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 tim E o outro ele tentou dar o bote, não conseguiu Tim, tirou do outro, tirou do outro E fez um golaço ali mano, cê é louco? Golaço, golaço Do Felipe Dourado Bem moleque Aí o cara me mandou um e-mail simplesmente assim ó Iguinho tomou um chapéu lindo Tipo assim, ele não tá nem, não sei se foi ele que gravou Não sei quem foi que mandou o vídeo Eu só sei que o Iguinho tomou um chapéu lindo Vamos ver então o Iguinho tomando um chapéu lindo Chegou em câmera lenta, colocou em câmera lenta Ó, deve ser o Iguinho indo pra cima Tá sem bola, foi pra cima O Iguinho tá indo pra cima E aí Uh! Tomou um chapéu lindo o Iguinho, realmente Mas não completou ali né Parece minhas canetas Dá mil canetas, não completa uma, bola sai, os outros toma Enfim mano, não tem muito sentido esse vídeo aqui Não sei quem mandou Mas assim, Iguinho Tomou um chapéu lindo Agora o vídeo aqui do João Mauro Vamos ver aqui João Mauro, opa Fazendo freestyle Ah, então é freestyle, então é freestyle dele Ó, fiz ali três ATW cortando um, depois o outro, depois o outro E agora parou a bola e fez o HTW Ó, jogou Nextal Ó mano, tá bem velho, tá controlado Crossover Bem demais mano Ele é o João Mauro Aí o amigo dele foi tentar imitar Não conseguiu Ó, sequencinha ali de freestyle Da hora, da hora, da hora E lembrando que ele tá de calça jeans e tênis né mano O que dificulta um pouco mais ali Tem jeito pro freestyle João Continua treinando velho, de verdade mano Tem jeito hein Se cuida Dida Agora o vídeo aqui do Jonathan Jonathan, é isso É Jonathan Chegou Dominou Ih, nossa que lambreta linda mano Nossa, a lambreta é top mano Eu tenho um amigo mano O Bruno ele faz ela direto mano, desse jeito De lado ó, bem demais Ó, ó De lado ó Ó, pode ver, ela é de lado ó Tá vendo, percebeu? Ela não é de frente O cara não fica nem de frente nem de costas ó Ó, de lado Tá de lado E aí joga de lado Nossa, que lambreta linda mano Sério, na moral O cara ele até desistiu Porque não tem o que fazer mesmo né Do jeito que eu tava É muito imprevisível mano Tá de lado Do lado ó Ixi Até ele tentou girar Até ele virar Até atrás da bola Tá longe velho Que lambreta linda Jonathan E tem um segundo vídeo dele Do Jonathan Vamos ver Será que é lambreta de novo? Jogou nele Não, eu dei que é ele Jogou Deu corte Na verdade eu não sei quem é ele Nossa Ave Maria mano Ó a caneta Tá Nossa Nossa senhora mano Jonathan Elizabeth Tei Cortou É imprensor Dividiu né Toma e toma Nossa Fez gol ainda Toma Faz gol E tem jogada ainda pra frente ó Ah, ele cruzou ali E acabou a jogada Mano, olha com essa caneta Cachorro Tei Ave Maria Vai Vai Tei Deixa comigo Que eu pego dele Tei Tei Nossa Ele só faz isso Vai Tei Tei Nossa Ele só fica dançando Mano Deixa eu ver que eu pego a bola dele Vai Tei Tei Jonathan Liz Hein moleque Tá louco Mano Caneta linda Chapéu top Mano Você completou Já fez barba e bigode Caneta e chapéu Mano Parabéns Agora o vídeo aqui do Joseph Mello Vamos ver aqui Ó Jogou E chapéu Ah, deve ser isso Porque não Foi um chapéu Nossa Gol Ah, mano Não acredito que não foi gol Velho Jogada linda aqui do Joseph Mello Velho Papo reto Vamos ver aqui de novo Já esse comecinho Primeiramente ele pegou aqui Pum Pingou E aí ó Cabeça Toma chapéu E a bola não pingou nem nada De jeito Pum Cara, viu Chapéu Ficou sozinho Nossa, o outro Ele nem foi marcar Se lascou Pedalo, pedalo, pedalo Cortou Nossa, merecia gol E tem mais uma jogada ali na frente Pelo que eu vi Vamos ver Chegou O goleiro lançou de novo E aí Ele tomou Será? É, tomou e fez a falda Foi isso? Não Não, é Foi realmente essa jogada aqui Depois que ele pedalou Pedalou, pedalou E chutou Nossa, Joseph Mano, de verdade Mereceu o gol, mano Esse, mano Tem vários lances, tá ligado Que você faz assim Jogada, tal, tal, tal Aí você vai chutar Vai embora o Borja Acontece Agora o vídeo aqui com o Marquinhos Odegaard É isso? Marquinhos Odegaard Mano, esse Odegaard Tem um Odegaard, né? Que ele era do Real Madrid Ele tá onde, mano? Sei lá, velho Vem pro Corinthians Na verdade nem sei como ele joga de verdade, tá ligado Foi muita média na época Não sei quem lembra, mano Mas aí sumiu, tá ligado? Não sei o que aconteceu Enfim Marquinhos Odegaard Fazendo ali É um futebolzinho de rua Raiz Raizaço Um versus, não será? É, acho que é um contra um Nossa, um contra um é bom demais, mano Né? Você evolui muito Vamos lá Um contra um Protegeu Puxou Embaralhou Eita Que tá tudo Parecendo uma Beyblade Ih, vai tomar Controlou Oxi Que coisa Tá Enfim Chegou Cortou Tomou Um gol Não tô entendendo nada Tem dois minutos de vídeo Dos caras jogando Um contra um A bola saindo Eu não entendi nada Por quê? Vem Deixa eu adiantar aqui Ah, vamos ver Tem alguma coisinha aqui Ó, vai Carretilha Oba Aí tem repente A carreira é isso Então foi isso Uma bela carretilha De Marquinhos Podegarde Manda vídeo cortado O inseto Hum Manda dois minutos Não Agora o vídeo aqui Do Thiago Vamos ver o que ele mandou aqui Pedalou Pedalou Sambou Cortou E vai dar a caneta E deu o chapéu Não acredito que esse vídeo É dois minutos também não 58 segundos Vamos adiantar Vamos ver o que tem Porque a imagem tá boa Merece Tá Tá É, achei que é da caneta mesmo Mas não aconteceu Tá, estão jogando Filmar a tia e não levar Não sei se a tia Ser mãe de alguém Mas Pô, para de expor a tia Cacete Por que você tá filmando a tia Mano, os caras não tem cérebro não Vamos lá Puxou Ó, tem toda a caneta Uff Morreu Cê é louco Mano Faleceu Olha isso Ó Faleceu Não que isso seja Uma coisa boa Mas é engraçado Tipo a forma como Que ele caiu É isso que eu quero dizer Entendam aí Pelo amor de Deus Ó Chegou Tem toda a caneta Eu não consegui Meu Deus Mano Acho que essa foi a jogada Então E ali foi gol Não sei se foi gol Sei que ele tá rachando o bico Ali mano Da forma como Que o outro Quis proteger o gol E caiu Mano Minha nossa senhora Galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Analisando junto Os vídeos dos inscritos Mano Teve vários jogadas Teve rolinho Nossa que rolinho lindo Carretilha de lado Tá ligado Golaço Lembra doquele golaço Moleque Controle bom de bola Moleque caindo no chão Então é isso Que você encontra aqui No quadro Análise e react Dos inscritos Manda seu vídeo Para videosfoots Arroba gmail.com Porque um dia você aparece Porque é em ordem de chegada Tá ligado Quem chegou primeiro Aparece primeiro Não tem isso de selecionar Não Todo mundo merece participar Então ordem de chegada Então já manda o seu logo Tá ligado Videosfoots Arroba gmail.com Minhas redes sociais Tá aqui na descrição do vídeo Um forte beijo No seu coração Como é que dá um forte beijo Dá pra dar Eu acho que dá pra dar Um forte beijo No seu coração Tamo junto E é nóis Um forte beijo